Uma briga entre irmãos caminhoneiros quase termina em tragédia. O motorista do caminhão jogou o veículo, gente. Preste atenção, ó. Na própria... no caso, o veículo da própria irmã pra fora da pista. E de acordo com testemunhas, ele estava dirigindo de forma irresponsável e atingindo também outros carros. A vítima ficou ferida e foi levada pra um pronto-socorro da região. O condutor fugiu sem prestar socorro. E as informações que vão chegando pra nós é que, segundo a polícia, os dois teriam discutido, segundo informações, antes do acidente. O motivo dessa briga não foi divulgado, mas você vai acompanhando aqui na tela do nosso programa essa briga entre irmãos caminhoneiros quase terminou em tragédia. Deixa o áudio pro Brasil, vamos lá. Olha isso. Meu Deus do céu. Acompanhe comigo, ó. Ele vem e fecha, ó. E quando ele fecha, perde o controle. E olha o estrago aí, ó. Olha o estrago na tela do nosso programa. Você vai acompanhando tudo de perto, porque o condutor joga o veículo da própria irmã pra fora da pista agora. Olha lá, olha que imagem impressionante, ó. Vou deixar filmando. Esse caso chegou pra nós de novo progresso, que fica no estado do Pará. E você vai acompanhando tudo aqui na tela do primeiro impacto. É uma irresponsabilidade muito grande. Um canalha desse tem que ter a carteira de habilitação caçada. Canalha desse tem que ter a carteira de habilitação caçada. E nunca mais dirigir um caminhão numa rodovia, um carro numa estrada, porque é impressionante a canalice desse indivíduo.